E aí, amor? Pediu o Uber? Pedi, tá chegando já. Seu Felipe? Isso. Pode entrar aqui mesmo. Não, obrigado. A gente tá esperando outro carro aqui. É Uber? Não, não é Uber não. É um primo meu que tá vindo buscar a gente. Então, tudo bem. Pode falar é Uber, né? Não, não é Uber não, amigo. Tá tranquilo. Tá? Obrigado. Amigo, placa KKK0000. Pode olhar no seu celular. Ô, mas você é taxista. Eu? Não, o que é isso, minha senhora? Me respeita, não. Mas isso daqui é um táxi. Que táxi? Que táxi? Onde é que tá o táxi, rapaz? Ah, não, peraí. Tu tá falando do meu carro, né? Ah, rapaz, não costumei que eu pintei essa merda. Eu sempre tomo um sucesso cardíaco, eu fico nervoso. Ah, ele é um terceiro hoje. E aí, galera, vamos entrar? Olha, é uma situação meio estranha, né? É. Olha só, na verdade, deixa eu explicar pra vocês. Eu não sou taxista. Eu pintei meu carro de táxi pros taxistas acharem que eu sou taxista. Mas eu não sou taxista, eu sou Uber, entendeu? Mas por que isso? É. Olha só, porque se eles desconfiarem, mas só desconfiarem que eu não sou taxista, eu sou Uber, eu entro na porrada. Entendeu? Tá, e se os Ubers acharem que você é taxista? Eles saem correndo. Mete o pé. Olha, isso continua uma situação bem estranha. É. Ô, meu casal, mas isso aqui continua sendo Uber. É só taxista por fora, mas por dentro ele continua sendo Uber. Tem aguinha, tem balinha, tem amor, entendeu? É tudo tranquilo, mesma coisa, ó. Uber. Educação, bom, amor. Que aí? É. Tá bom. Vamos? Vamos lá? Ah, que maravilha. Pode entrar, fica à vontade, tá bom? O carro de vocês. Nossa, maravilha. Maravilha, olha só. Pode ficar aí confortável, tá bom? Tá uma maravilha. Tem balinha aqui, ó. Você pode pegar, a aguinha tá na porta, o suco de alaranja debaixo do banco. Tá tudo uma maravilha. Tá ótimo. Tá bom? Vocês vão pro Meia, não é isso? Isso, né? Deixa eu colocar, deixa eu iniciar a corrida aqui. Olha só, eu só tenho que avisar vocês, eu vou ter que ir pelo caminho mais longo e dar umas voltas de necessárias, tá? Mas por que isso? Pra não levantar suspeitas. Ah. Tá bom? Vale. Vamos lá. Aí, ô Silber. Oi, meu parceiro, é Uber? Não. Táxi? Também não. Ah, é ônibus? Aham. Que ônibus? 917. É aqui mesmo, pode vir. Pode entrar. Na frente ou atrás? Atrás, rapaz, pode entrar, tranquilo, que tem agunha aí, ó. Para aqui. Eu vou pra tua casa agora, viado. Ah, para com essa porra, ônibus. Porra. Corta aí, corta aí. Corta aí, corta aí. Para com essa porra, cara. Porra, meu irmão. Porra, meu irmão. Não faz de bobo não, vou pra jacarapaguá, porra. Olha só, eu tô brincando não, cara. Sério mesmo, a gente tá gravando, cara. Porra, porra.